Quer ser colunista do My News? Quem é membro do canal agora pode escrever artigos de opinião no nosso site. Seja membro do My News. Vem para o time. Olá, está no ar mais um Almoço do My News. Eu sou Miriam Clark e hoje a gente acompanhou o depoimento da médica infectologista Luana Araújo, aquela que o Queiroga desistiu de nomear, o depoimento continua acontecendo, mas a gente já vai trazer algumas análises do que foi dito até agora. O nome dela chegou a ser anunciado pelo ministro da Saúde para o cargo de secretária extraordinária do enfrentamento da Covid, mas foi cancelado 10 dias depois. E quem vai analisar isso com a gente aqui hoje é o ex-ministro da Saúde e pesquisador da Fiocruz, o médico-sanitarista José Gomes Temporão. E vamos também falar sobre a situação do ex-ministro da Saúde, o general Pazuello. O Pazuello ganhou um presentão do presidente, o cargo de secretário de estudos estratégicos, que é um órgão vinculado à presidência da República. O que será que faz um secretário de estudos estratégicos? Deixa aqui no chat que eu quero ouvir os seus comentários. Eu vou também perguntar isso para o ex-ministro Temporão, que vai estar aqui com a gente, mas nós temos um especialista comentando isso aqui. Vamos ver o que o Derico disse, Edu. Oi, Miriam. Olá, pessoal do My News. Derico, quem fala? Um prazer estar aqui de volta. Agora no cargo de assessor para assuntos aleatórios, que durante anos eu exerci esse papel no programa do Jô. E agora eu estou vendo que o presidente da República, muito honrosamente, deu esse carinhoso convite ao ex-ministro Eduardo Pazuello para ser o seu secretário de estudos estratégicos. O que será isso, na verdade? Porque isso não tem muita literatura, cátedras, isso não existe. Mas vamos pensar. A diferença entre assessor e secretário. O assessor é o cara que divide as responsabilidades com o seu chefe. E o secretário simplesmente atende as ordens. E isso é uma coisa que o Eduardo Pazuello faz muito bem, atender as ordens. Um manda e o outro obedece. Mas o negócio é o seguinte, vamos pensar quais seriam os estudos estratégicos. Ah, o presidente chega de manhã, passa blá blá pelos amiguinhos, que eles conversam e tal, e aí vai embora para o gabinete. Chega no gabinete e encontra quem? O secretário. E é o que ele fala. Putz, acordei de manhã, eu quero fazer no fim de semana um passeio de patinete nos Lençóis Maranhenses. Pum, daí o cara vai lá, o assunto estratégico é o quê? Fazer o patinete andar naquelas dunas gigantes de areia dos Lençóis Maranhenses. Praticamente impossível. Mas os assuntos estratégicos, os estudos estratégicos fazem parte dessas coisas impossíveis. Outra coisa impossível, vamos pensar. Ah, acorda de manhã e fala, ah, domingo eu não tenho nada para fazer, eu vou fazer um churrasco. Então eu quero 70 toneladas de picanha. Aí o cara vai lá, faz um assunto estratégico, compra. A quanto? R$ 1.799 o quilo da picanha. Então isso é um assunto estratégico, um estudo, né? Tudo é um estudo para fazer com que o presidente tenha as suas demandas realizadas, os seus sonhos realizados. Eu acho que deve ser isso, mais ou menos, que o secretário de estudos estratégicos faz. Gente, eu adorei o comentário do Derico, estava com saudade dele. O Derico tem agora um podcast. Toda segunda-feira tem um episódio novo chamado Derico Convida. Então eu convido vocês a conhecerem o podcast, que é um programa veiculado na plataforma OláPod... Olá, porque não tem acento. É só você, OláPodcast. Você baixa o aplicativo ou através do site, a gente vai deixar aí os contatos no chat. E também ele tem um canal no YouTube. Eu estava com muita saudade de ouvir o Derico. E pessoal, hoje na entrevista a gente vai conversar com o Pedro Gabriel. Ele é um escritor e ilustrador que nasceu na capital da República do Chad, lá na África. E chegou aqui no Brasil com 12 anos de idade. Mal falava português. Ele passou a escrever e a desenhar em guardanapos. Depois ele começou a postar esses guardanapos nas redes e se tornou um fenômeno. Um fenômeno porque o trabalho dele é incrível. Vocês vão adorar. Se você já conhece, manda pergunta aqui para o Pedro, porque ele responde a todo mundo. E ele tem hoje milhões de seguidores nas redes. Então essa conversa vai ser uma delícia. Vamos chamar a vinheta, Edu? Olha, a gente já está aqui com o ministro José Gomes Temporão. Obrigada pela presença aqui no Almoço. É um prazer, Miriam. Cumprimentar todos que nos assistem. Temporão, a gente tem aqui um primeiro depoimento, um trechinho que a médica Luana Araújo falou hoje na CPI. Vamos ver? Os maiores talentos que a gente tem para trabalhar dentro dessas áreas não estavam exatamente à disposição para trabalhar nessa secretaria. Os senhores podem imaginar que eu... Não estavam à disposição ou não queriam trabalhar? Não queriam trabalhar. Não estavam à disposição? É, tenho outras coisas que me são mais interessantes nesse momento. E isso é muito importante que seja dito, porque nós temos cérebros incríveis dentro desse país. Eu abri mão de muitas coisas pela chance de ajudar o meu país. Não precisava ter feito isso, mas fiz. E estou aqui agora. Os senhores acham que as pessoas, de fato, que têm interesse em ajudar o país e competência a fazer isso, neste momento se sentem muito compelidas a aceitar esse desafio? Não se sentem. Então, infelizmente, a gente está perdendo. Temporão, você concorda? É difícil para um médico aceitar o cargo de ministro da Saúde? Ou um profissional da área? É, eu diria que o clima em Brasília, na corte, como se diz, não favorece muito, não. Veja, a militarização do Ministério da Saúde foi muito ruim. Houve um afastamento de quadros muito qualificados, pessoas muito qualificadas. Houve uma mediocrização da estrutura do Ministério, um empobrecimento. O clima de trabalho dentro do Ministério é ruim. Ou seja, essa aliança do presidente da República e do governo com o obscurantismo, com a negação da ciência, afasta os bons quadros. Claro que nós temos excelentes profissionais da carreira de Estado, que lá estão, mas você chamar um pesquisador, você chamar um epidemiologista, você chamar um sanitarista, para, nesse momento, compor uma equipe de governo, neste governo, nestas condições, fica muito difícil. Eu queria mostrar também um outro trecho, em que o presidente da CPI, meio que resume a sensação que ele tem ao ouvir o depoimento da médica. Vamos ver? Os maiores talentos que a gente tem para trabalhar dentro dessas áreas, não estavam exatamente à disposição para... Vamos explicar como é vetado um servidor público... Está certo? São duas hipóteses. São duas hipóteses. A primeira seria por não concordar com a política pública que querem colocar a goela baixa ao povo brasileiro, que é cloroquina, ivermetina e outras coisas mais. Que ontem a doutora Yamaguchi esteve aqui e não conseguia dizer qual era, aonde tinha sido, o senador Alessandro perguntou, aonde foi publicado? Ela não conseguia dizer em um lugar que tinha sido publicado, e aí depois nós é que somos mal educados e tal. No seu caso, que com certeza não é nenhum tipo de envolvimento com falcatruz ou coisa parecida, foi por uma questão política, porque a senhora não compatua com o governo nessa loucura de querer tratar com seriedade o que está acontecendo no nosso país, que já tem mais de 465 mil vidas. É isso, doutora Luana, que nós temos que colocar aqui. E está claro para a gente que não basta competência, senador Renan. Tem que rezar o Pai Nosso do jeito que o chefe maior manda. Você concorda, Temporão? Tem que rezar o Pai Nosso? É, eu acho que aí a Luana, digamos assim, a senhora Luana deixou a transparecer um pouco de uma certa ingenuidade, de imaginar que ao ser convidada pelo ministro Queiroga, ela teria total autonomia para poder desenvolver as ideias e os princípios em que ela acredita, que ela considera ser os mais adequados para o momento que o Brasil vive. pelo currículo, pela postura, pelas declarações dela, era uma pessoa da ciência, uma pessoa da saúde pública. e imaginar que ela teria liberdade total de compor uma equipe, de desenvolver uma abordagem, uma visão baseada na ciência, na saúde pública, foi um pouco de ingenuidade. E o resultado foi esse. Na verdade, ela foi impedida de desenvolver suas atividades quando o governo, o núcleo duro do governo, digamos assim, analisou seu currículo e suas declarações. Nessa, o ministro Queiroga também fica mal, porque escolheu uma pessoa altamente qualificada e que foi, digamos assim, descartada, não por ele, possivelmente por quem o levou para o governo, quem está acima dele, presidente da República. Agora, temporão ontem, o senador Otto Alencar perguntou para a médica Nisi Amaguchi sobre a diferença, né, protozoários e vírus. Essa parte rendeu um monte de memes e foi me dando uma agonia, porque assim, eu via ela ali folheando aqueles papéis para tentar ganhar tempo, era uma espécie de pesadelo de prova oral. Vamos ver, Edu? Mas esse é um caso que, na minha opinião, está claramente certo de que a hidroxicloroquina não funciona. Até porque a senhora deve saber, por exemplo, qual é a diferença entre um protozoário e um vírus. A senhora sabe? Qual é a diferença, doutora? Doutora Anísio, eu estou perguntando à senhora. A senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Pode dizer? Vou responder todas as suas perguntas. A senhora sabe dizer o que é a diferença entre um protozoário e um vírus? Por favor, presidente. Por favor, estou lhe perguntando. A hora está na hora de eu lhe perguntar. A hora de o quê? Estou perguntando, senhora. Ela está perguntando à doutora Anísio para ela lhe responder, se ela sabe a diferença entre um protozoário e um vírus. Eu estou perguntando, diga, do ponto de vista científico, o que é um protozoário e o que é um vírus. Qual é a composição de um e de outro. A senhora sabe? Então, vamos começar pela discussão que o senhor colocou. Não, primeiro a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus. Por favor. Exatamente. Nós temos aqui... A senhora defina do ponto de vista orgânico do que é um protozoário e um vírus. Por favor. A senhora é médica formada. Você elogiou tanto o currículo da senhora. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, diferença entre um e outro. Só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm o conteúdo de DNA ou RNA. No caso do COVID, nós temos... Não, senhora, não, senhora, não, senhora, não, senhora, tem a paciência. Sim, não é bem assim, não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologista, e não é assim. Os protozoários são organismos mono ou unicelulares. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe, sempre nunca cabe para vírus. Temporão, eu achei curioso ele trazer esse assunto, porque na verdade o que esses médicos que defendem a cloroquina estão propagando é um remédio que é para matar um protozoário, usar ele para combater um vírus. Mas eu fiquei com algumas dúvidas, porque no fim das contas, no início, hoje já se sabe que não serve para nada, mas muita gente pesquisou a cloroquina também, não foi, Temporão? É, o problema é que nós estamos apresos, amarrados nesse contexto. Sempre que surge uma doença nova, a cloroquina aparece como paraceia, mas ela não funciona. Não funcionou. Lá atrás, em março, abril, ainda era admissível, como se sabia pouco sobre a doença, o uso, como se diz, de compaixão, compassivo. Ou seja, não temos o que fazer, não temos o que fazer por esse paciente, vamos tentar usar alguma coisa. Mas logo, os estudos que se seguiram desmontaram completamente essa possibilidade de uso. Então, insistir nessa questão é curandeirismo, insistir nessa questão é um grave equívoco. Mas eu queria fazer uma outra colocação aqui. Acho que é uma injustiça com a doutora Anise, que eu conheço, questionar sua competência de médica. Ela é uma boa médica, cuida bem dos seus pacientes, tem uma visão humanista. O problema é que ela é uma especialista em cancerologia. Ela nem cientista é. Se você olhar o currículo da doutora Anise, ela teria um currículo compatível com, digamos, um pesquisador iniciante no início de carreira. Ela é uma médica. Agora, por que ela se meteu nessa confusão de entrar no campo da imunologia e da infectologia? É uma questão que a CPI não perguntou a ela. Essa questão está fora da questão do conhecimento, está fora da questão da ciência. Então, e eu diria mais o seguinte, o único país do mundo onde nós continuamos discutindo essa maluquice, essa heresia, é aqui no Brasil. Ninguém mais discute isso. Essa medicação não funciona. Usar antibiótico para tratar uma doença viral é um absurdo. Ou seja, azitromicina. Nós estamos causando aí a resistência bacteriana. As outras drogas todas é anedótico. Zinco, vitamina D e vermictina. Nada disso funciona. Então, o Brasil é o único país do mundo onde você tem médicos defendendo isso. Isso deveria ser objeto de processo pelo Conselho de Ética Médica. E o presidente da República continua divulgando isso. É uma questão política. Não é uma questão da ciência nem da medicina. Agora, Temporão, ela acertou ou errou a história de o que é um protozoário e o que é um vírus? Bateu na trave. Me explica, o que é? Qual é a diferença? A pergunta exigiria uma resposta um pouco mais detalhada. Protozoários são seres unicelulares de estrutura mais complexa. Eles têm núcleo, têm o citoplasma. E eles causam uma série de doenças importantes, como malária, como doença de Chagas, como toxoplasmose. Já vírus não são nem considerados seres. São estruturas muito mais simplificadas, que não dispõem de núcleo. Dispõem apenas de uma capa proteica que envolve ou uma fita de RNA ou uma fita de DNA. Em casos muito raros, RNA e DNA. Então, o vírus, para poder viver, tem que estar dentro de uma outra célula de hospedeiro. Então, acho que a expectativa do senador era que ela desse uma explicação mais sofisticada. E ela deu uma explicação muito simplória, muito simples. Então, é isso, quer dizer, é uma pessoa que deveria estar tratando dos seus doentes portadores de câncer em São Paulo, que as pessoas que a conhecem sabem que ela faz muito bem, e que foi jogada num contexto completamente onde ela não sabe nada. Ela não tem conhecimento, não tem capacidade de desenvolver nenhum raciocínio lógico ou mais aprofundado no campo da infectologia. Isso foi evidente ontem, durante a CPI. Tá certo. Ministro José Gomes Temporão, muito obrigada pelas explicações aqui no almoço. Grande abraço. Um abração. Pessoal, e se você vai prestar vestibular, guarda esse vídeo aí, que eu acho que vai cair uma pergunta sobre a diferença, como que é feito o vírus, se tem vida, se não tem. E olha, a gente já está na linha agora com o Pedro Gabriel, o escritor. Ele é um poeta, um ilustrador. Bem-vindo, Pedro. Oi, Miriam. Prazer participar desse programa. Obrigado aí pelo convite. Prazer é nosso. Pedro, eu queria que você contasse, porque você é filho de uma carioca com um suíço. O que seus pais estavam fazendo lá na República do Chad, quando você nasceu? Exatamente. Bom, eu e minhas irmãs nascemos no continente africano, no Chad, devido ao trabalho do meu pai, ele recebeu uma proposta do governo suíço para trabalhar, simplificando, com a ajuda humanitária no continente africano. E um desses países que ele trabalhou foi o Chad, onde eu e minhas irmãs nascemos. Depois a gente morou em Cabo Verde também, mas o Chad é significativo porque, primeiro, é uma antiga colônia francesa. Então, por mais que minha mãe seja brasileira, meu pai suíço, e na Suíça são quatro idiomas oficiais, mas nenhum deles é o português. Até meus 12 anos, o contato com a língua portuguesa, com o brasileiro, era mínima. Era em casa, eventualmente, mas a língua oficial em casa era o francês, o que não é nem a língua materna do meu pai e nem a língua materna da minha mãe. Então, todo mundo era meio estrangeiro na própria casa. E aí que você começou a desenhar, como é que você começou a escrever, Pedro? Com 12 anos, minha mãe voltou para o Brasil. Eu voltei para o Brasil com minha irmã mais nova, meus pais se separaram. E aqui, obviamente, eu tive o contato mais fluido com a língua portuguesa. E eu fui achando que esse distanciamento da língua... Eu fiquei 12 anos sem ter contato com a língua materna oficialmente. E aí eu comecei a me interessar muito pelas palavras. Eu lembro claramente que eu ficava com o dicionário aberto, procurando sonoridade das palavras. Eu ficava reproduzindo a grafia, ainda naquele momento sem entender direito o significado delas. Então, hoje, obviamente, muito tempo mais tarde, eu acho que o meu trabalho nos guardanapos, ele se resume em uma palavra trabalhada tanto na preocupação estética, quanto na preocupação da linguagem, da sonoridade. Por isso que ela tem uma camada de poesia também. Em cada guardanapo que eu faço, é uma forma de encurtar essa distância de 12 anos que eu fiquei da língua da minha mãe. Pedro, eu sei que você andava com um bloquinho no bolso e ia anotando as coisas enquanto ia para o trabalho. Até que um dia você esqueceu o bloquinho, foi isso? Exato. Eu costumo dizer que o Eu Me Chamo Antônio, que é minha assinatura criativa, nasceu de um esquecimento. Eu estava voltando... Eu tinha um hábito, como todo mundo que escreve e desenha, sempre tem um caderninho de bolso. Nessa época, um pouquinho antes do surgimento do celular mais popular, era 2010, não faz tanto tempo assim, mas a tecnologia evoluiu bastante nesses últimos 10 anos. E eu andava com um caderninho de bolso e, um belo dia, eu esqueci esse caderno e eu fiquei com muitas ideias acumuladas na minha cabeça. E a gente sabe que, no trânsito, quem fica preso e engarrafado são as ideias. Quer dizer, são os carros, são os ônibus, são as vans, mas as suas ideias, a sua cabeça está livre, pensando o tempo todo. Então, você não fica com as ideias, elas não ficam presas, as suas ideias estão soltas em você. E você precisa colocar isso para fora de alguma forma. E a minha forma, naquele momento, era o caderno de bolso, só que eu esqueci... Não lembro se foi no... Esqueci, não lembro, eu acho. Não lembro se foi no trabalho ou em casa, mas eu esqueci esse caderno. Então, assim que eu desci no ponto de ônibus, eu corri para o primeiro lugar que tinha com papéis ali, e era um bar no Rio de Janeiro, onde eu vi uma pilha de guardanapos em branco e comecei a fazer uma espécie de download analógico das ideias que eu vinha fazendo no caminho. E o que é bacana é que o formato do guardanapo, do caderno de bolso, ele é um pouco parecido com o formato do guardanapo, né? É 9x13, então, de alguma forma, o território, o formato dele já estava um pouco... Por isso que eu acho que eu escrevo... Vamos mostrar. Beleza. A gente tem aí algumas imagens. Sim. Você vai contando, olha lá. Fala. Tá bem. Então, o formato é limitado. Então, dentro desse limite, eu não posso escrever uma crônica, um conto, seria um micro-conto, até poderia, mas são poucas palavras, cabem no máximo duas ou três frases. Então, é tão difícil quanto escrever uma prosa longa, é condensar esse sentimento e transmitir uma ideia que tem alguma linguagem poética, sonora e visual em poucas palavras. Então, é muito interessante. Eu me encontrei nesses guardanapos. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito retraída. E eu acho que, aos poucos, quando eu encontrei essa plataforma por esquecimento, como eu falei um pouco antes, de alguma forma, acabei dando voz a esse silêncio, o silêncio da timidez, o silêncio do medo, da insegurança. E cada guardanapo meio que me deu uma certeza que eu estava indo no caminho certo, no caminho que eu queria para a minha vida, que é trabalhar a palavra, o desenho e tudo mais. Então, todo o meu trabalho é feito de forma, entre aspas, analógica. Ele nasceu no balcão do bar, mas a internet é uma vitrine para mim. Se não fosse a vitrine, com certeza não teria esses três livros publicados pela Editora Intrínseca. E o meu caminho profissional teria sido o outro. Então, o que é bacana é que, mesmo nessa área digital, onde todo mundo prefere usar as mãos para digitar, eu ainda uso as mãos como carigrafia, que eu associo muito o nosso traço à nossa personalidade. Então, às vezes, quando estou mais triste ou mais feliz, eu consigo saber só pelo formato da letra A, da letra B, de qualquer letra. É como se a gente fosse, cada palavra fosse uma expressão da nossa identidade mesmo. Ai, que lindo! As suas letras são muito desenhadas. Eu queria mostrar a capa dos seus livros, especialmente a do primeiro. Você faz uma espécie... Vamos mostrar aí, Edu. É isso aí. Explica aí. O primeiro livro foi publicado em 2013. Acho que é o livro que as pessoas que me acompanham mais conhecem. E ele tem uma espécie de... Que é um hábito que eu fazia. Sempre que eu acordava de manhã, eu fazia uma palavra caligráfica. A palavra que vinha no meu... Eu acordava com aquela palavra e desenhava. Então, sei lá, hoje eu acordei com saudade, eu escrevia saudade. E eu ia completando esse labirinto diariamente durante o processo de escrita, de estruturação do primeiro livro. E aí, no final de um mês, eu já tinha uma malha, uma espécie de labirinto de palavras que se encaixavam, todas feitas à mão, com a minha caligrafia. E é uma espécie de um resumo, é um labirinto do que eu sinto, que eu chamo essa capa. E eu tenho um apreço muito grande por ela, porque uma das minhas seguidoras, que é uma senhora, acho que ela tinha 80 anos na época, em 2013, ela falou que ela amava essa capa porque ela tinha princípio de Alzheimer e essas letras meio confusas, quase ilegíveis, quando a gente não para um pouco para prestar atenção, era uma forma de exercitar a memória, o cérebro. Então, era uma espécie de exercício para ela, de lembrança. Então, tem esse lado também de... Muito bacana da relação com os leitores, com as leitoras, de tocar mesmo a pessoa e de mudar o comportamento daquela pessoa ou motivar de alguma forma também, que é também uma camada possível do que é ser poesia para mim. Ô, Pedro, parece que a sua imagem está meio balançando porque acho que você está apoiando aí na mesa, então não apoia na mesa, tá bom? Agora, o que eu ia te perguntar é o seguinte, seus pais fizeram uma coisa muito bonita que eles deram um bicho para cada filho, explica essa história. Exato, isso é até engraçado, mas é muito bonito, assim, o simbolismo disso. Eu nasci no Chad, como a gente falou no começo, e eu acho que meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, para a gente não perder nossas raízes, nossa identificação com o lugar que a gente nasceu, escolheram um animal africano naquela região para a gente colecionar, né? Obviamente, uma miniatura de cada animal. Então, a minha irmã mais velha, a Sara, ficou com elefante, a outra irmã, Maíra, ficou com hipopótamo, e a irmã mais nova, a Nara, ficou com dromedário. E eu fiquei com a girafa. E essa imagem da girafa, hoje, para mim, ela é muito forte, muito significativa, porque ela representa tudo o que é inspiração, criatividade. Sempre quando me falta ideia, eu costumo olhar para uma girafa, ou desenhar uma girafa, porque ela me lembra a minha infância e automaticamente desperta um lado mais sensível e eu consigo encontrar algumas ideias. Então, hoje, assim, mais velho, eu consigo entender a imagem da girafa, eu associo muito a imagem da girafa com o poeta, com o escritor, com o artista de modo geral, porque, assim como o animal, a girafa, o poeta também parte de uma base real. Então, ele tem os pés no chão e, ao mesmo tempo, ele tem a cabeça lá nas nuvens. A girafa, com o pescoço dela, alcança as nuvens. Então, é uma forma de sempre ter um diálogo entre o real, que é a base real, os pés ou as patas no chão, e o imaginário. Então, na minha concepção, toda a poesia, toda a expressão artística, por mais que ela tenha floreio poético, o uso de muita imaginação, ela sempre parte de uma base mínima que seja de uma base real. Então, a girafa, para mim, ela é o sinopse do que é ser poeta para mim. E até eu trouxe um quadro, que é a primeira girafa que eu desenhei, não sei se vocês conseguem ver. Olha que legal! Dá para ver, sim. Meu pai guardou até hoje esse original e é o primeiro desenho que eu fiz de girafa. Eu tinha quatro anos, então, eu guardo com muito carinho esse quadro e eu tenho algumas girafas nas minhas estantes espalhadas, que eu coleciono. Então, eu costumo até falar isso com os meus leitores, com as minhas leitoras, que a girafa realmente tem esse peso afetivo e esse peso criativo no meu trabalho. Pedro, eu queria que você contasse a história de um leitor seu que você conheceu na tarde de autógrafos do seu livro. Que bacana você trazer essa lembrança, Miriam. O nome dele é Carlos Eduardo, se não me engano. Foi no dia do primeiro lançamento, do meu primeiro livro, então, foi em novembro de 2013, no Rio de Janeiro. E aí, eu tinha uma fila imensa nesse dia, foi muito bacana o evento. E aí, no meio da fila, chega um homem com um cão-guia, que até o cão chama Brida. E ele chegou... E aí, eu a estranhei, porque o meu trabalho é muito visual. E eu perguntei, mas como é que você acompanha o meu trabalho se ele é muito visual e você é uma pessoa com deficiência visual? Ele falou, eu sou deficiência visual, eu amo o seu trabalho. Eu falei... Quer dizer, ele falou assim, ah, não, Pedro, eu sou seu fã, minha esposa descreve os guardanapos para mim, eu tenho um programa no computador que lê as legendas automaticamente. Então, se você puder manter sempre as legendas atualizadas, seria importante para mim. E isso me tocou muito, de como é que a poesia visual também pode alcançar outros horizontes. Então, acho que, independente da plataforma, se ela é falada, se ela é escrita, se ela é interpretada com o corpo, acho que a poesia, a força dela justamente é poder tocar as pessoas nos momentos, nas situações que a gente... Até mais improváveis, assim. Então, é o que... A partir de um guardanapo, de um esquecimento de um caderno, de um guardanapo criado no balcão do bar, eu consegui encontrar histórias pelo Brasil inteiro, porque a internet é um país sem fronteira, histórias maravilhosas, assim, de contato com os leitores, com as leitores. Então, só isso já valeu a pena ter esquecido aquele caderno, eu acho. Que bom. Pedro, parabéns pelo seu trabalho, é muito bonito mesmo. Pedro, obrigada de você ter participado aqui do almoço com a gente. Obrigado, Miriam, muito feliz com esse convite, obrigado. Olha, e vocês podem seguir acompanhando o trabalho do Pedro, ele está em todas as redes sociais, é muito bonito, e ele tem um cuidado, assim, artesanal com cada um dos seguidores, é ele mesmo que responde as pessoas, muito bacana o trabalho do Pedro. E eu queria contar para vocês que ontem, dia 1º, começou já a valer o desconto para quem quer comprar a obra Tudo é Rio, da editora Carla Madeira, que é o livro desse mês do nosso clube do livro do My News. Os membros do canal têm um desconto de 30%, vale muito a pena, pessoal, você se tornar membro. E, além disso, tem outras vantagens de você ser membro. Por exemplo, a Mara Luque está lançando esse e-book de segurança digital, a gente tem aí imagem do novo e-book, é um lançamento do canal, quem está assinando a nossa newsletter vai receber o e-book automaticamente no seu e-mail, não precisa nem pedir. O e-book é de graça, tá, pessoal? É só você assinar a nossa newsletter, feito pelo Francisco Saboia e a Natália Fernandes, que são dois grandes craques nessa área. E também temos, ontem foi o dia do My News Traduz com o Hermínio Bernardo, a gente tem um trechinho aí, o My News Traduz é só para membros, mas vamos mostrar um trechinho. As abolições de escravatura nas Américas, elas deram lugar a uma substituição da escravidão pelo racismo. e esse racismo que inclusive criou marginalidade, por exemplo, no Brasil, todo mundo sabe, favela é consequência da forma como a abolição foi feita, por um abandono do antigo escravo. No caso concreto de Angola e de Moçambique, o fim da escravidão dá lugar ao trabalho forçado, mas em grande volume. Portanto, vamos dizer, nos anos 50, 1950, século XX, historicamente, agora, havia 400 mil trabalhadores forçados em Angola, nas empresas privadas e nas empresas estatais coloniais. Esse tipo de situação é que pesa muito até hoje, ou seja, que era uma exploração de uma força de trabalho que estava disponível, muito mal paga, e que trabalhava sob coação, não podia fazer greve, não podia protestar, tinha um nível de educação baixíssimo, era deliberado, porque não havia alfabetização. Olha, que legal, né? E amanhã, quinta-feira, vamos ter, finalmente, a nossa super live, põe aí na agenda, dia 3 de junho, 3 da tarde, Mara Luque e Antônio Tabet vão falar sobre o que vocês quiserem, mandem perguntas, participem, vão ter novidades que eles vão anunciar da nossa programação, vão falar das vantagens, é um momento de descontração de vocês participarem aqui do nosso canal, um momento de festa super live, tá, pessoal? E ontem foi de, aliás, hoje é quarta, hoje tem quarta chamada, Janaína Pascoal, Cromar de Souza, Cecília Oliveira, Mara Luque e Ju Braga, 8h30 da noite, e logo mais, tem o dinheiro na conta. A gente vai ficando por aqui, quero agradecer a companhia de vocês, tem mais informações também no nosso site, canal noainews.com.br e desejo um bom feriado a todos vocês, a Ju Braga vai pilotar aqui o almoço amanhã. Um abração, pessoal, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho